Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs. Hoje nos reunimos nesta celebração e somos convidados a rezarmos ao Deus da vida e agradecê-lo por todos os dons que recebemos. Hoje em especial para agradecer a Deus por mais uma colheita e também pelo produtivo de uma nova colheita. São os nossos agricultores que cuidam da terra e semeiam a boa semente que se transforma em adultos e alimentos que chegam às nossas mesas. Nesta celebração queremos fazer um gesto de reconhecimento, de gratidão e carinho por tudo que recebemos da nossa mãe terra e do trabalho dos agricultores e agricultores. Iniciemos a nossa celebração com muita alegria e cantando. Música 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 dar um abraço cada um agora dizendo a paz de Cristo vamos acolher, porque esse nome é sempre irmão, sempre irmão paz de Cristo, que seja contigo 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 por tudo devemos dar graças a Deus está sempre paz muitas vezes reclamamos da chuva outras vezes reclamamos do sol, outra vez reclamando do calor, outra vez reclamando hoje do frio, e cadê o burro do dedéctrico da graça de Deus. Quando o lado tem que se alcançar com o Senhor para nós, sou grato a Deus, eu quero estarmos com os meus filhos, eu penso em teu próximo, ou só penso em mim mesmo, às vezes acontece uma coisa e eu penso que é que eu lavo uma garrafa do meu pé e da glória, como se conhecia em eles, em cantos. Música Música Não há, não sei chorar, lutar com o péssimo, sem nada. Não há, não sei chorar, lutar com o péssimo, sem nada. Irmãos e irmãs, onde seja o vosso, Jesus está no reino de nós. Proclamação do Evangelho de Deus Cristo, escrito pelo Evangelista Mateus. Glória a Deus, Senhor. Na febreia, Jesus saiu e sentou-se à lenda do mar. Acertou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa placa, nela e se sentou. Enquanto a multidão ficava à margem. E seus discípulos foram, 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 e seus discursos foram a sério de parálogas. Diz que ele, um semeador saiu a semear. E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho, os pássaros vieram e cobreram. Outra parte caiu em solo pedregou-se, onde não havia linda terra. E nasceu logo, porque a rédeca era muito profunda. Logo porém, o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras sementes caíram em terra boa, deram frutos. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquilo que tenha ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. O Senhor, por Deus não paga o salvo de corpos, e não falta a coisa alguma. Ou seja, o Senhor paga o salvo de corpos e não falta a coisa alguma. porque essa frase é a missa do agrega do povo ele é pastor, ele é agrega do povo, ele está em todas as partes Deus nos cuida Deus nos ama Deus está sempre em nosso parte tudo que há de impunir que é a arte desequilíbrio nada disso é a vontade de Deus mas Deus nos dá o livre arbítrio entre o povo e a mulher e o povo e a mulher o cuidado das coisas da terra eles crescem e o povo há na terra infelizmente muitas pessoas não sabem cuidar aquilo que Deus nos confiou infelizmente a garância, a exploração o apelho muito ao poder, ao dinheiro dos bens materiais vem destruindo a criação e olha o que ela está fazendo os dois daria muito bem para tirar o sustento da família garantir o futuro dos filhos sem destruir a natureza os lagos as pontes as reservas e tudo mais é fácil reclamar com Deus é fácil falar que Deus vem para a gente que Deus se esqueceu de nós mas não reconhecer que Deus deu tudo perfeito Deus deu tudo tudo bom e do melhor e até a santa e Deus viu que tudo era bom então já é para essa paralisação os cargandeiros os morroqueiros caracistas também ser disponibilizados aos cargandeiros cheirando muitas vezes ao meu amigo egoístico pensa e entende às vezes criticam entre as paralisações da sendo sugada da água de sangue e da água da maldita nós precisamos ser mais dignos pois nós corriga acima de fruto ou amor a virtude de Deus não adianta eu falar com os olhos e valer com os anjos não adianta eu falar com os senhores de exerência escutou a profecia não adianta eu pegar o direito ao seu amigo e ao seu amigo e ao seu amigo se não tiver amor e a pena a gente eu faço para me aparecer para me promover culpar sem não se fazer o meu ego como é o meu amor é uma coisa que é eterna o amor é paciente nós nós plantamos nossa vida e criamos uma super safra a gente não vê essa super safra que é 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 o amor é massa quente o amor é repressativo não podemos pensar só a nós mas pensar também os outros às vezes a gente está com a dificuldade e a gente diz a gente conseguiu esquecer e a gente exata os outros também que às vezes passam por dificuldades passam por provações do amor imprensativo do amor invejoso infelizmente em muitos lugares do mundo a inveja domina se o visite com o computador eu quero comprar o maior se o visite com o produtor eu quero comprar 10 a 10 é uma desculpa é uma competição mas não preciso mas eu tenho que comprar o que meu vizinho comprou se eu digo que eu vou comprar o amor eu vou falar o que o amor não é interessante o amor não é se alegrado quando se fecha o outro sem competição sem querer ser mais do que o outro não precisa nós precisamos ter uma vida dívida nós precisamos ter uma vida feliz mas não precisamos ficar escutando querendo ser mais competindo querendo passar por cima e o mundo está assim o mundo só cresce então como o próprio computador como o próprio ciclão computador como o próprio fica para trás e assim vai rolando e vai distanciando de Deus trazendo na família só querendo cada vez mais uma invejou no seu tênica não procura seu próprio intemência tudo creio desculpa tudo perdoa isso não pudemos nós precisamos lembrar mais do amor de Deus nós precisamos cultivar mais os valores familiares precisamos ter mais tênis para os filhos para a esposa para o marido para os irmãos para a comunidade o mundo só quer que a gente corra 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 consuma consome consome cada vez mais às vezes cresce a presença do pai a esposa cresce a presença do esposo porque tem que ganhar porque tem que trabalhar porque tem que ter mas na Bíblia será que fala assim o homem ganhará o sustento da sua casa então nós às vezes temos que parar para pensar preciso estudar meus filhos preciso firmar uma casa boa tocar a porta nesses anos mas às vezes nós temos demais às vezes famílias tem que crescer no plano só depois com o filho dá problema com a filha dá problema daí a família começa a se unir e olha nós falhamos da população dos nossos filhos faltou amor faltou atenção faltou presença conseguiu tudo mas não conseguiu o necessário nós precisamos buscar Deus em primeiro lugar no primeiro mandamento né amar a Deus sobre todas as coisas e o teu gosto é como se fosse você mesmo depois de Deus nós precisamos amar a nós 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 precisamos cuidar de nós para poder cuidar do próximo se eu não ouro o mundo eu não me amo como que eu vou amar o meu próximo essa vida diz amar o teu próximo como se fosse você mesmo se eu não dou um tempo pra mim se eu não falo comigo que é o dia que eu te guardo é o dia do Senhor pra me abastecer com a eucarurgia com a palavra de Deus se eu não toco um pouquinho pra me perder toda a minha vida baseada na palavra de Deus como que eu vou amar a minha família meus filhos e o meu próximo muitas pessoas muitas pessoas com essa mania de competição de querer ter mais ter mais ter mais não se amam mas que troca nunca vai amar a Deus e como que vai amar o seu próximo então nós precisamos refletir muito sobre isso a igreja oferece a igreja sempre de portas abertas buscando abençoar buscando fortalecer buscando a chance de recomeçar a cada dia a cada respirar dentro da graça da Deus a cada dia a cada acordar obrigado meu Deus por mais um dia nós vamos viver como diz aquela frase nem só de pão e de bom mas de toda a palavra que sai da boca de Deus por isso também nós pegamos a parábola do semeador o semeador saiu para semear e foi jogando semente e semente caiu na terra vieram e passamos se atentorar quantas pessoas é que hoje é possível um ser humano ouvir a palavra de Deus se liga o rádio a palavra de Deus liga a televisão e a palavra de Deus é isso é isso é aquilo mas às vezes o diálogo vem o dia rápido o mundo vem e tira rápido não deixa ela nem que sai outra outra semente cai até que era pedregou os errados para outra rápida mas vem o chão queima é aquele que ouve até se anima mas de repente vem as influências amigos ouvem as preocupações do mundo e tira outra semente cai e queira nele nesses filhos ela nasce ela cresce mas os filhos crescem mais que a sua forma essa pessoa ali está preocupada com o sol com a chuva está preocupada com a água com a corrente está preocupada com isso com aquilo com aquilo e acaba sufocando a palavra de Deus e a outra semente caiu em terra boa essa produziu deixa eu ver aqui essa produziu sem por um se aceita por um e crita dependendo da a comida do terra aqui Jesus fala que tem ouvidos para ouvir todos hoje rezando a mil certas de graças pela colheira nós queremos pedir a Deus que faça de cada coração de cada família família de cada pessoa de cada seu irmão terra boa hoje a palavra de Deus esteja em primeiro lugar não em último lugar que para muita gente a palavra de Deus é em último lugar primeiro ele pensa em que não se preocupa com o novo depois ele pensa em mesada depois ele pensa em que se cai a igreja vamos pedir a Deus que mude dó em nós essa atitude amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como se fosse você mesmo que nós aprendamos buscar o mesmo lugar entre Deus e a sua justiça e tudo mais você vai apresentar tem que ter realmente pratica e vive alcança essa promessa buscar em primeiro lugar no meio de Deus e a sua justiça e tudo mais você vai apresentar vamos ser justos com nossos funcionários vamos ser justos com nossos patrões vamos fazer bem feito a nossa parte vamos preocupar com os outros mas vamos preocupar com o novo e com Deus muitas vezes essas pessoas vivem o que os outros vivem mas não que é para viver não que é justo não que é honesto não que é de Deus então que Deus possa consagrar cada agricultor cada pecuarista cada empresário cada industrial enfim que Deus possa consagrar cada pessoa que trabalha e luta pelo seu todo colocamos comerciantes colocamos todas as pessoas que trabalham que produzem e garantem sustento a maltenção a vida digna das pessoas que possamos juntos ouvir forças todo mundo é importante vamos também ter mais amor pela natureza ter mais amor pela preservação das fontes nascentes dos níveis que haja mais verde que haja mais arduo que haja mais linda que haja mais árvores mais aneladas que o Senhor manda nós respirar o ar puro o marido enfim que com a participação de todos nós tenhamos uma vida dívida e uma vida feliz assim de tudo o amor que nós sejamos terra fértil terra que ainda possa produzir um de todos e sobre a liberdade e justiça e de paz Jesus vamos ser um livre de coração que o Senhor faz vem o nosso coração sempre a nossa que a ex-lui hoje nós vamos confessar a nossa fé em Deus e no libertário todos poderosos e a luz conserva a terra e na justiça e no fim mas o Senhor de todos ter vivido ter o poder o Espírito Santo é o vazio sem mania a vencer o poder e o poder foi crucificado foi misericordado e ser avançado o poder o poder e procurar a vencer e o poder o poder e o poder o poder o poder Amém. 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 Por nossas famílias e comunidades, para que perceberem a fé e se fortaleçam o serviço a Deus e aos irmãos presentes. Amém. Amém. por todas as lideranças de nossa comunidade, para que sirva com alegria, liberdade, gratuidade e amor, o povo que reserva a fiada, recebemos. Senhor, fazendo a vossa igreja, tenha sempre uma atenção especial para os agricultores, orientando-nos com a luz de vossa palavra e com a força dos sacramentos presentes. Senhor, para que venha a nossa ações, a arma e a vida entre os seres humanos e o meio ambiente, reserva. Senhor, para que venha a nossa aérea, pelos trabalhos realizados na agricultura, tendo presente o desenvolvimento, solidário e sustentável, reserva. Senhor, faz santo e a arma a mão de nós, por nossas desigualdades, e atendei os nossos pedidos. Por Cristo, Senhor vosso, amém. Senhor, por ti, Senhor, por que venha a nossa ação? A CIDADE NO BRASIL 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 Se salva-lheu, meu nome é Jesus, meu salva-lheu. Pelas grandes artes, vem-te com o céu de amor, e nos derraça a peria e a reação do mal. Amém. Senhor, nós que sempre quisestes ficar com a moverda de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandando a nossa excrevação, a fim que nossas movernas comprem do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, mandando a nossa excrevação, na noite em que ia ser entregue, se ando com o meu mundo, que será entregue por vós. eu vejo o mal do ouvir a ceia, e que tomou caras em suas mãos, dê o graçado novamente e o entregou aos seus amigos, dizendo, oh, vai, ponte de bebeu, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por mundos, para o perdão dos pecados, fazer isto em memória divina. irmãos e irmãos e irmãs, Jesus Cristo, Jesus Cristo, vencer a salvação. Recordando, João Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso salvador, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que o salva e dá acorá para cheio. E quando recebemos o salvo e vinho, o corpo e sangue que lhe oferecê-los, o Espírito nos ajuda a nosso corpo para sermos um socorro em seu amor. E se nos oferecê-los da noção. Protegei nossa igreja e caminhando na central do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, a vossa paz. Vem ao santo padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade e adorar para e a risco nesta igreja muita luz para guiar o seu pecanho. Amém. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe da Igreja, com o seu esposo, São José, os apóstolos, São Pedro e todos os santos que da vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria. Como santo e pecador, faz força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 liberação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a nossa paz, ajudá-nos pela nossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegendo todos os perigos, e enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo. O salvo para todos. Vós, Senhor Deus, o poder e a glória de Deus. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não molheis os nossos pecados, mas a fé que anima a nossa igreja, dai, segundo vosso desejo, a paz e a humildade. Vós que sois Deus como Pai, e o Espírito Santo, amém. A paz, Senhor, seja sempre convosco. Amém. 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 É a hora que nós falamos em nossos corações. Eu gostaria de agradecer e confessar a Deus. Eu posso sempre procurar o nosso coração, o amor, nossas necessidades. E nem que corra o tempo, nem que o apagado. Mas a gente parava com o que Deus toca de nós. Deus, 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 Deus Deus o rei e Deus o rei, e as coisas de amor que jamais se falaram. Senhor, que fazeis de mim nos instrumentos de vossa paz. Senhor, que fazeis de mim nos instrumentos de vossa paz. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Senhor, que fazemos juntos a oração do abençoado. Senhor, que fazemos juntos a oração do abençoado. Vamos rezar para o abençoado. Deus, hoje eu vos peço, Deus abençoado por todos, Deus abençoado por todos os alimentos que chegam a nossa mesa. Abençoado ao Pai a sua família, a sua casa, a sua terra e o seu trabalho, a sua plantação e os seus bens. Senhor, que fazemos juntos a oração do abençoado. Deus abençoado. Deus abençoado. Deus abençoado. Deus abençoado. com fome, sem o trabalho que desencontra em função sol a sol, sem examinar, a nossa mesa não teria o patrimento diário, que serve para o nosso tempo, reba aos seus anjos, e que pegue por eles, para que assim nada de mal que possa acontecer. Fere, Senhor, por cada ano, que salva as suas forças, remota as suas esperanças, e fortaleça-os para que jamais desanime, mas com coragem e cada dia, sem nem nascentes, e mora o fruto sem alcança, para que assim as famílias, e bebê-los frutos, por eles convidos, possam ter garantido o seu abenço e o seu sossego. Amém. 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 Deus te abençoe. 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 Deus, hoje eu vos peço, Deus aqui por nós, Deus, hoje eu vos peço, Deus aqui por nós, Deus, hoje eu vos peço, Deus aqui por nós, Deus, hoje eu vos peço, Deus aqui por nós,